A missão número 20, da Metodista número 20, o Artur. A balança deu uma andada, foi andada, sai a equipe de Jundiaí, tentativa rápida de ponto de ataca, a bala para a equipe de Jundiaí. Jundia, errado o jeito de que não fazer a fatoria, vocês não ser transmitindo as emoções do esporte. Vem de mal, com uma mistura escutada, bateu para a equipe, voltou, sobrou, foi marcada a falta, não foi marcada a falta, foi marcada, porque ele deu vantagem, a bala sobrou, sobrou a falta sobre o Nixon. Nixon, o Nixon, a bala sobrou para a equipe de Jundiaí, voltando agora para o camisa número 8, o Reinaldo, o Reinaldo voltou para o Nixon, Nixon voltando agora. Um para o 18, sobrou para a equipe de Jundiaí, agindo 18, Jundiaí, mas também não conseguiu a bala, também não saiu, gol, saiu sim, gol, vinte e sétimo, gol da Metodista. 27 a 23, quatro gols de vantagem para a equipe da Metodista. Campeonato paulista, categoria cadente de fim de mal, masculino, só aqui no chute de rádio. O jeito é diferente de fazer rádio, orgulho do senhor Jundiaí se transmitindo as emoções do esporte para você. São 17 minutos e 15 segundos, a etapa comprometida a partir da Jundiaí, o jeito é diferente de fazer rádio, orgulho do senhor Jundiaí se transmitindo as emoções do esporte aqui. Equipe de inovação cada vez mais ligada no esporte de Jundiaí, vai Nixon, tocou, gol, gol, tem que ser agora, marcada a falta. Falta para aquele do, 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 do Chapim, já, para aquele daqui do clube de Remodismo, já foi marcada a falta, também, por favor, o Jundiaí. Para você pede calma de traje para você, lembre-se sempre que você participa com a gente, mande e-mail para jundiradio.com.br Ou no Twitter, arroba jundiradio, também pode deixar um recadinho em nosso menino de recados. Ou faz para o nosso chat no www.jundiradio.com.br Dando sua opinião, sua crítica, sua sugestão, apenas uma lua, é gente que ouve a gente, a gente agradece pela sintonia. Para você recuperar o que o Jundiaí, quem sabe agora bateu! E-goal! Quem coberta o balaço! 27, 27 e 27, 27. Só jogando pra gente. Agora você, a bola vai rolando, você é... A coleção técnica do Jundiaí, o reclamo da vitória, em vez de olhar o jogo, está vitando o jogo, olhando para a coleção técnica de Sabor, o Jundiaí. Sabor, o Jundiaí, o gol! E-goal! E-goal! Gol da equipe do 28º gol, 28 e 24. 4 gols de vantagem ainda para a equipe da Metodista. Jundirado, 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 Jundirado. Pra você a bola sobrou no trocão, o número 8, o Brejerinho e o Reinaldo tocando para a camisa. O Nicholson, o Nicholson, o Nicholson, o Nicholson. O Nicholson sobrou, o botão sobrou, o erros tomou a bola pro Batel. Gol! Gol da equipe do Jundirado, 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 Jundirado. Fazendo agora seu 25º gol, 1 para 3. São 10 a 1 minutos da etapa complementar, faltando 11 minutos, recupera aquele Jundirado. Marcava a falta do ataque. O Nicholson, o Nicholson, o Nicholson, o Nicholson, o Nicholson. O Nicholson domina o volto, vai para o gol do treino, vai para o gol do número 8, o Reinaldo. Vinaldo, volta para aquele do... No champion, a bola sobrando para você, vai e sobrou para o Nixon, Nixon tocando boa bola, cara. Para o 18, sobrou, voltou para o 18, sobrou, bateu na trave. Botou para a Jundiaí, botou, opa. Que que é isso? O maior do 18, o Jonas. Ergueu o jogador de Jundiaí, mas o Jundiaí não marcou falta, sobrou. Começou aqui para o Jundiaí. Aqui para o Jundiaí. E para você, Jundiaí, o jeito de frente fazer errado, o orgulho do seu Jundiaí se transmitindo as emoções do Esportivo para você. É muito mais alegria para você, ela vai rolando e você vai curtindo as emoções do Esportivo para você, Jundiaí. O jeito de frente fazer errado, o orgulho do seu Jundiaí se recuperar para o Jundiaí. Pode ser um contra-ataca, atenção, gol! O Jundiaí. O Jundiaí está no tempo 28, 26, diminuiu para dois.